Fala galerinha, fala meus amigos, Molling Games aqui com o primeiro vídeo de 2024 na terra de ninguém, No Man's Land E hoje a gente veio aqui pra alugar umas maquininhas pra trabalhar lá com as azeitonas, né, que tem algumas coisinhas pra fazer Mas antes a curiosidade tá me chamando É aquela coisa, sempre que tiver uma escada, pessoal, suspeite de algo E... É Roda a vinheta E aí, pessoal Então, estamos aqui, né, e eu realmente Eu vim aqui pra alugar aquelas máquinas E eu subi a escada, fuçando ali E aí eu achei essas coisinhas aqui E daí eu só, entre aspas, recriei, né, o cenário Pra mostrar, né Então, lembrando que aqui no Farm Simulator 22 Temos muitos colecionáveis nos mapas, né E o Alien Jim, que é o criador desse mapa aqui Ele resolveu botar os colecionáveis todos em linha aqui pra gente É... Originais aqui do jogo E que são cartuchos de jogos São 20 no total E aqui temos 20, né Então isso aqui vai me dar Uma graninha bacana E o que eu ia fazer lá com as azeitonas Então já virou uma outra coisa Que eu vou catar Então, basicamente, ganhamos Um milhão Assim, né E, pois é Agora eu posso fazer muita coisa com esse dinheiro E, realmente, quando me deparei com isso aqui Meio que já prevendo a quantidade de dinheiro que a gente ia ganhar Me veio, então, a ideia de Dar um jeito nas ovelhas Já meio que um dos Perdão Um dos objetivos aqui é ter o maior O hall, né O maior ambiente para os animais Então eu quero meio que Fazer isso E também, né Considerando trabalhando só com Os produtos dos animais A gente Já vai conseguir dar uma boa adiantada E nota também, né Vamos trabalhar com os Ah, como é que é o nome? As cadeias de produção Não todas Principalmente as que dão Itens de animais Então, eu só botei aqui O autodrive Para o ponto Que eu vou construir, então Uma fiação Se a gente for ver ali no autodrive Ele já está Eu já fiz o ponto Mas eu não botei O prédio ainda Porque é só agora que eu fui pegar o dinheiro E Provavelmente ali do lado da fiação Eu já vou botar também, então O curral das ovelhas É para ser naquela região ali Aquilo ali é um teste Que eu estava tentando fazer E Se a gente for abrir aqui na Menu da loja, né Lá na pintura Não, não é terras Construção Paisagismo Pintura Tem a opção Aqui do É De você pintar com Terrarada já Então, ao invés de você ficar Criando o teu campo Você vem e pinta E eu tentei Eu pintei aquele Terreno ali Com o intuito de ver se Aparecia contratos, né Para a gente fazer Mas a princípio Até agora não apareceu nada Então, talvez Talvez eu vá comprar Esse campo Não, não Eu vou comprar aqui O terreno 33 E aí eu já posso usar Aquele campo ali Para alguma coisa Talvez plantar grama E aqui A grama já fica aqui Para as ovelhas Que eu vou botar aqui E essa terra Meio batida aqui Se você começar o jogo No modo Novo fazendeiro Aquele que você começa Já com terreno Máquinas, etc Aqui você tem um Parreiral Tem alguns pés de uva Aqui que É Claro que eu acredito Que você tem que comprar O terreno Mas Vamos então Primeiro Eu tenho que Comprar o terreno É aqui Pronto Compramos o terreno Aí Acho que aqui também Tinha algumas construções Algumas casinhas Um celeiro Algumas coisas Então o que eu vou fazer agora É botar Uma fiação Então Construção Cadê, cadê, cadê Produção Fábricas A fiação tem duas Mas acho que Vamos botar essa aqui mesmo É uma Em termos de valor É a mesma coisa Eu acho que a outra É essa aqui Acho que tem algumas Dos mods Também, né Então tem essa aqui Da produção premium Mas É só a aparência Externa mesmo O valor delas É a mesma Qual que é a outra Fiação Vamos com essa aqui mesmo Deixa eu ver Onde que é Acho que vai ser melhor Se eu fizer assim Aí Pronto Então Botamos a fiação Então aqui eu boto a lã E aqui eu boto Aqui saem os tecidos Aí Já que estamos aqui Com a fiação Vamos também botar As ovelhas Aqui O mapa tem bastante Terreno no plano Para botar as construções Então Construção Animais Ovelhas A maior Que tem Tem essas aqui Assim também, né Mas Eu me propus A usar A maior Do jogo base, né Que só dá 65 Essa aqui De um modzinho Já dá 80 Mas vamos lá Se a gente botar duas Onde que ficaria bom? Eu botei essa aqui, né Que dinheiro Dinheiro que não nos falta Onde que vai sair, ó Vai sair aqui Então vamos fazer assim, ó Pronto Será que eu boto mais uma? Ah, vai ficar assim mesmo Por enquanto É que eu quero tirar Aquelas ovelhas Que estão lá E trazer elas pra cá Gente, ainda tem bastante dinheiro Será que eu boto uma fábrica de roupas? Aí já fica Meio que Alfaiataria Sem Sem Dinheiros Faz um Polo Têxtil aqui Então vamos Já que tem É que já Arrasta de um lado Pó E eu Se não Já bota pra distribuir Então Construímos aqui Isso aqui Acho que eventualmente A gente vai ter que dar uma Asfaltadinha aqui Assim, etc Pra Deixar mais interessante Mas a terra de ninguém Tá crescendo Espero que isso atraia Mais moradores Aqui pra região E agora Temos que buscar as ovelhas Então Vamos Eu vou trazer então As Resolvi Eles que estão Já lá Talvez Eu tenho que fazer Algumas viagenzinhas É E Acho que Até O tempo Que eu já tô jogando Aqui nesse mapa Já teriam se reproduzido Umas duas vezes Mas Tá tudo bem Agora elas vão ter espaço Eu não queria comprar mais Pra realmente ter a Reprodução delas Eu já tenho o trailer De Eu já tenho o trailer Leite de aerosportes De animais E assim Aqui no jogo Na realidade Eu fiquei bastante tempo Sem fazer as Sem jogar Até por causa de férias Viajo a trabalho Deja ver minhas férias Lá em seguida De eu viajando de férias E eu fiquei realmente Um pouco longe Nos jogos Aqui E acabei não gravando Muita coisa Né É Então assim Aqui no jogo Onde eu deixei Vocês no vídeo Interior Já tô seguindo Né Que eu já terminei Plantando lá Aquele campo E Tá Eles estão aqui Quase passei batido Mas aí Eu Entrando aqui Depois de um tempinho Faz quase um mês Que eu não mexo Nesse mapa aqui Resolvi dar aquela Fuçada aí Isso já me deu O vídeo de hoje Eu posso levar Treze por vez Acho que duas viagens Então as ovinhas Estão tudo ali Cheio Talvez que esse dinheiro Consiga até já Botar dos porcos Mas as pobres Eu queria deixar Eles se reproduzir Um pouco mais Eu também assim Não queria Já fazer tudo isso Né A gente ganhou Um dinheiro bacana Aqui Não queria assim Já tipo Ah vai logo Resolve logo Nisso Né Foi por acaso Que eu achei ali Então talvez Eu cumpra Algumas máquinas Né Talvez Colheitadeira Pra Trabalhar Nos campos Eu vou ter que ver Se eu tenho Comida Lá na No meu armazém Pra trazer Aqui pras ovelhinhas Eu pensei Mas assim Um novo Trator Em adição Esse que eu já tenho Não faz muito sentido Né Porque aqui Eu me propus A trabalhar Né Não usar os ajudantes Então não tem Por que tem dois tratores Porque eu vou estar Sempre em um Uma colheitadeira Uma boa opção É Eu pensei Num tratorzinho Pequeno Pra trabalhar Lá com as azeitonas Né Porque Esse aqui Ele não entra Ou entra Não me lembro Se eu consegui Botar ele lá no meio Aí seria trocar Esse trator Né Já que eu tenho Sem dinheiro Comprar um Topzão Que tem umas opções Bacanas lá De trator Então tem que ver O que eu quero fazer Talvez eu possa Botar mais cadeias De produção Né Porque repito Eu quero Batalhar um pouco Eu não quero Só pegar Toda essa grana Que eu ganhei E botar lá Na E já Acabar logo Aqui Ah Eu já sei O que eu vou Fazer com esse dinheiro Agora eu me lembrei Deixa eu só Manobrar aqui E ir lá Para A fiação Não Pá Voltou errado Aí ó Bem Parte do dinheiro Já foi então Para Pagar a dívida Mas ainda assim Sobrou Dinheiro Mas vamos Botar essas ovelhinhas Lá Vamos Dar comidinha Para elas Se eu não tiver Grama No armazém Grama Ou capim No armazém Eu acho que Grama realmente É uma coisa Que não Falta Nesse Nada Aí é só Cortar um pouquinho E já botar lá Também Talvez tem uma coisa Que eu quero Ver se eu consigo Trabalhar nesse mapa Porque eu tenho Que eu tenho que ver Como é Que funciona Outra coisa Que eu posso Usar aqui Esse dinheiro Também É Que o Alien Jim Botou isso Aqui ó Também Cadê a produção A fábrica De metano E com a fábrica De metano Temos também A fábrica De ouro Só queria Uma coisa Que eu não Trabalho Aqui São pedras E aí Não teria Que começar A trabalhar Com as pedras Para botar Vamos Botar no ouro Aqui tem produção De calcário De cal No caso Só queria Para a produção De metano Tem que ver Se é tudo Isso que precisa Ou se aceita Só Cada coisa Então isso é uma coisa Que pode ser Que no futuro A gente dê uma olhada Também Só que não é muito caro Se a gente for ver Ali Então esse aqui Então isso Eu vou ter que deixar Aqui no cantinho Aí eu vou vender Esse espaço Talvez até Amplíssimo Campo de grama Aqui Contornando aquela pedra Talvez O bot Comece a trabalhar Com fardos De silagem Enfim Tá A comida Vou pegar Esse aqui Soja A silagem Tem bastante Capim Vou pegar Todo esse feno Aqui Eu tenho que Botar mais feno Ali na Mais ingredientes Também na Fabriquinha De ração Mista Total Só uma parafiação Só uma parafiação E aí com isso A gente encerra Esse vídeo Também Deixa eu dar uma olhada Aqui nos animais Então as ovelhas Estão ali Gente como Mais alguns meses Elas se reproduzem Com as galinhas Foram os primeiros animais As vacas Estão num valor bacana Daqui a pouco Elas se reproduzem Também Aqui eu estou fazendo Alguns testes Essas aqui Eu acho que eu comprei Elas Sem a puberdade Com 12 meses Essas aqui Eu comprei elas Com 18 meses Então aqui Eu não sei Não me lembro Do valor Essa aqui já Mas essas duas Aqui não lembro Se elas já estão no lucro Ah mas essas aqui Também eu estou usando Para produção de leite Tá certo Posso botar uma fábrica De laticílios Aqui também Se eu já não cometer Isso eu comento agora Vamos ver quanto aqui Ah maravilha Esses tetos aqui Deixa eu mudar o lado De descarga Que acho que ele sobe menos É Ah volto falar né Vamos ver o que que Consigo fazer com essa grana Talvez fazer um paisagismo Aqui Dar uma asfaltada Nas vias Vamos ver se a gente Fica No futuro Só quero ver Quanto de capim 11.500 Por que que não arredondou Para 12.000 Mas enfim Então com isso Agora Eu Ah só Eu tenho lá armazenada Deixa eu ver Não Acho que eu acabei de vender A lã Né assim Em termos de Tempo do jogo Porque Tá em O preço da lã Tá bom Se a gente for ver aqui Tá Tá bom o preço da lã Mas é isso aí pessoal Então O episódio fica por aqui Espero que você tenha gostado Eu realmente não tinha Eu realmente não tinha me tocado Dos colecionáveis lá no topo da loja Então também Fica a teu critério Eu acabei pegando aqui Já Facilitar um pouco Se você não tá muito afim de facilidade Quer realmente batalhar Conseguir a grana É O colecionável tá lá pra quem quiser Você não tem obrigação de pegar Né Mas se você tava curioso De como ganhar uma graninha fácil e rápida Sem fazer empréstimo Sem se endividar Tá lá os colecionáveis Beleza Os 20 Te dando um milhão de dinheiro aí Numa paulada só É Tendo dito isso Eu me despeço de vocês Tá Então Tudo sempre né pessoal Se você gostou daquele vídeo Se gostou do vídeo Deixa aquele like Sugestões Opiniões Comentários São sempre bem vindos Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Se você não é inscrito Se eles não pagam nada E me ajuda muito Mas acima de tudo Espero que você tenha se divertido Porque mais uma vez Obrigado por tudo Desculpa qualquer coisa Beleza Oling Games vai deixando vocês Nesse início de ano Por aqui